Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica e ao canal da Esquema Fácil também. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e eu vou apresentar para vocês agora como testar uma fonte half-bridge usando um osciloscópio. A gente vai medir a onda que você vai encontrar no gate dos dois MOSFETs, MOSFETs chaveadores. Vocês vão ver o tamanho delas com e sem cargas. Mas antes de a gente fazer esse vídeo, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal da Esquema Fácil, no Burgos Eletrônica. Ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos todas as sextas às 19h. Se você gosta do nosso trabalho, quer e pode ajudar financeiramente, torne-se membro do canal Burgos Eletrônica. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, lives e cursos exclusivos para os nossos queridos patrões. Se você é nosso membro, muito obrigado pela contribuição que você nos dá. E aproveitem também os nossos cursos que estão aí na descrição do vídeo, aqui no canal Burgos Eletrônica e no canal Esquema Fácil também. Tá bom? Pessoal, então nós vamos utilizar aqui o osciloscópio para fazer o teste da forma de onda nos dois transistores do half-bridge. Esse daqui é o transistor de cima. Eu chamo o transistor de cima aquele que vai ligado na linha de 380 volts. E o transistor de baixo que vai ligado ao terra. Tá? O transistor de cima e o transistor de baixo. Vamos começar medindo o pulso no gate. Ah, pessoal, não esqueçam que a ponteira do osciloscópio necessariamente tem que estar em vezes 10, tá? Para fazer esse teste. Vamos pegar aqui o gate do MOSFET de cima. O pulso é grande. Ele tem aproximadamente 120 kHz de frequência sem carga. Olha a largura dos pulsos quando não tem carga. Os pulsos são um pouco mais estreitos. Pulso estreito significa que frequência maior. Pulso estreito. O transformador armazena menos energia. Vamos colocar uma carga na saída da fonte. Observe como a frequência diminuiu. De 120 foi para 113. E olha a largura dos pulsos. Ela ficou mais larga. Vou fazer a comparação. Com carga. Sem carga. Pulso estreito com carga. A frequência é menor. E o pulso é mais largo para armazenar mais energia. Porque quando tem carga, precisa de mais energia no transformador. Quando não tem carga, precisa de menos energia para produzir a mesma tensão. Agora, nós vamos repetir esse teste no outro transistor. No transistor de baixo, que é esse aqui. Observe aqui. 100 kHz sem carga. Pessoal, a frequência é um pouquinho diferente em relação ao outro. Olha a largura do pulso. Agora, com a carga. Olha como o pulso ficou mais largo. Olha lá. Está vendo? A frequência diminuiu. Olha a largura do pulso. Sem carga. Pulso mais estreito. Menos energia. Com carga. Pulso mais largo. Menor frequência. Maior energia acumulada no transformador. Tá? Então, como nós pudemos observar, está funcionando perfeitamente a fonte. O chaveamento dos dois transistores. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscreva-se nos nossos canais. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.